Oi meninas, tudo bem? Então, eu vim falar aqui sobre meus ciclos de tentativas. Sim, oficialmente sou uma tentante. Vim falar aqui pra vocês e dar meio que uma notícia, mas vamos lá. Bom, pra quem não sabe, eu tive quatro gestações, tá? Do meu primeiro filho, eu engravidei sem estar tentando, tá? Até eu tinha tomado um dia de tal e não fez efeito devido eu ter tomado já outras vezes, né? E como é um método que você usa pra evitar uma gravidez emergencial, né? E não você tá usando com frequência dois, três meses, entendeu? Tipo, fez hoje, aí tomou, aí daqui a dois meses tomou de novo, Isso aí já não vai fazer mais efeito quando se trata do dia de, porque o nosso organismo, ele se acostuma, entendeu? Então, o meu primeiro filho, eu engravidei porque eu tomei o dia de e não fez efeito, tá? O meu segundo filho, foi logo quando eu casei com o meu atual esposo, eu tentei por uns três ou quatro ciclos, eu acho que, eu acredito mesmo que foi três, e fazia várias vezes, de período fértil, sem, e sempre pegava um negativo, o que me deixava muito triste, mas eu fui persistente até que eu engravidei. Do meu terceiro filho, eu não considero que foi um atentante, porque no meu primeiro ciclo de tentativas, eu consegui engravidar. Da minha última filha, que foi minha quarta gestação, Então, eu também não tentei, tá? Foi um acidente, e veio minha filha linda, maravilhosa, graças a Deus, e que me faz muito feliz, mesmo sem ter planejado. Dessa vez eu tô tentando engravidar novamente, porque minha meta é ter quatro filhos, então, como Deus levou pra ele o que ele me deu, que foi o Gabriel, né? Meu filho anjo, mas, eu tô tentando engravidar novamente, e eu tenho aí uma expectativa, não sei se eu vou dizer o sexo, não sei se eu vou querer saber o sexo, mas isso aí, vamos mais pra frente, né? Bom, oficialmente, esse é o meu terceiro ciclo de tentativas. Por quê? Minha menstruação veio em outubro, aí eu não tentei, mas quando foi em novembro, ela veio no dia 22, aí eu comecei o meu ciclo de tentativas, quando foi em dezembro. Ela veio um pouco antes da data, eu até achava que tinha sido uma didação, achava que tinha menstruado grávida, porque eu peguei um positivo logo após essa menstruação, quando se tratou de uma gravidez química, né? Aí eu ainda tentei umas duas vezes no mês de dezembro, mas, assim, também não consegui, e quando foi agora, em fevereiro, a minha menstruação era pra ter vindo por volta do dia 14 de fevereiro, de janeiro, perdão, mas ela antecipou e veio no dia 9, né? Eu até fiquei meio assim, mas veio, né? Se for basear num ciclo de 30 dias, era pra ela ter vindo só no dia 19, né? Ou, é, no dia 19 de janeiro. Mas como meu ciclo é curto, né? Meu ciclo aí, ele gira em torno de 25, 26 dias, podendo até ser 24. Então, teve essa antecipação, né? Tanto que começou o meu período fértil ontem, ontem, foi. Começou ontem, é, que foi dia 15, né? E ele vai ficar aí, nesse ciclo de tentativas, e minha menstruação tá pra vir dia 2 de fevereiro, né? É um ciclo realmente muito curto. É, não sei se tá dando pra vocês entenderem, porque esse negócio de ciclo não é muito minha onda, mas tô tentando entender pra poder passar aqui pra vocês essa angústia que é ser uma tentante, né? Porque não é fácil. Mas, é, comecei de novo esse ciclo, esse vai ser o meu último ciclo de tentativas, porque, como eu disse, eu tentei novembro, tentei dezembro, e esse vai ser meu último ciclo. É, se não vier esse mês, se minha menstruação vir em fevereiro, eu vou dar uma pausa nas tentativas, tá? Por motivos pessoais, mas, assim, é um plano que eu vou prorrogar mais pra frente um pouquinho, não vou desistir. Mas eu só vou dar uma pausa, tá? Vou tentei esses dois meses, vou tentar esse terceiro ciclo. Se dia 2 a menstruação vir, eu vou dar um tempo nas tentativas, né? E vamos lá ver o que é que acontece no decorrer dos meses, e quando eu for voltar a 70 anos novamente, eu venho dizer aqui a vocês. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eu vim dizer aqui pra vocês que eu realmente tô tentando mais esse ciclo. Espero que vocês acompanhem, espero que eu tenha um resultado positivo nesse ciclo. E vou estar filmando aqui e postando pra vocês toda a descoberta que eu vier a ter, seja positiva ou negativa. Tá bom? Um beijo. Tchau!